Música A biblioteca da Universidade Federal não funcionou na quarta-feira, dia 8 de junho, devido à greve dos servidores técnico-administrativos. O restaurante universitário e o Lab UFSC continuam fechados, sem previsões para o retorno do funcionamento. A greve é nacional e já afeta outras 15 universidades do país. Na UFSC, a paralisação foi declarada após a Assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores, Sintufsk, na última segunda-feira. Música